Oceano é o amor, o sábado é o círculo E agora a vida é no ar, Teu rato de paixão O dia amanhece na minha solidão E posso ouvir você, porém, porém, lá no céu Eu na morra do mar, mas meu coração Cresceu A imagem do nosso amor é ser A imagem do nosso amor é ser Ah, meu pessoal, meu bem.